Música Está começando pela TV Beltrão mais uma edição do programa Variedades em Foco. Nosso encontro de todos os sábados e segundas para falar de alguns dos bons acontecimentos de Francisco Beltrão, da região sudoeste e da região oeste de todo o Paraná. Fique conosco no Variedades em Foco, que já está no ar. DB ConstruMax Serviços, fábrica de blocos, meio fio, lajotas para calçadas e paver. Economize até 30% de sua obra, rapidez, economia e durabilidade. DB ConstruMax em Marmeleiro, telefone 3525 1335. Rede de Pastos Panda, abastecimento, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Restaurante, lanchonete, loja de conveniência, sorveteria, panificador e sinuca bar. Você é a nossa diferença. Em Francisco Beltrão, Marmeleiro, Pato Branco, Santo Antônio do Sudoeste e São José do Cedro. Em 2011, a presidente da República, Dilma Rousseff, esteve em Francisco Beltrão, anunciando oficialmente os recursos para o plantio da safra daquele ano. Neste ano, o governo federal escolheu o município de Toledo, no oeste do Paraná, para fazer o lançamento do Plano Safra de Agricultura Familiar 2013-2014. A ministra desembarcou no aeroporto de Toledo e foi direto para o Centro de Eventos Ismael Esperafico, onde era guardada por centenas de agricultores e prefeitos de toda a região. Junto com o ministro do Desenvolvimento Agrário, ela anunciou o Plano Safra da Agricultura Familiar 2013-2014. Recursos de 3 bilhões de reais para o estado do Paraná. Fazer o seu custeio da safra, o seu investimento e melhorar a sua produção. Além disso, nós temos investimentos em armazenagem, temos investimento em seguro, ampliamos muito o seguro para a agricultura e lançamos este ano a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Agrário, o aumento de quase 8% em comparação com os investimentos feitos em 2012 é a prova de que as perspectivas para a agricultura brasileira é das melhores para a próxima safra. Tivemos no ano passado um problema de estiagem no sul, estamos tendo um problema de estiagem no nordeste, mas no geral a agricultura tem tido uma boa resposta, a perspectiva é muito positiva para a safra que está vindo. O governo federal, de acordo com a ministra Gleisi, vem acompanhando as dificuldades logísticas para o escoamento da safra a partir da região oeste. Nós estamos trabalhando a 163, nós acabamos de incluir no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, para fazer a sua duplicação. A 277 é uma estrada pedagiada, nós temos que ver uma forma, e eu acho que o governo do estado, que é o responsável por isso, deve estar encaminhando, mas nós temos o compromisso de melhorar esse escoamento. Além do anúncio do plano safra, a ministra veio a Toledo para entregar 33 retroescavadeiras como estas, para os municípios da região com menos de 50 mil habitantes. Os recursos são do Programa de Aceleração do Crescimento. Eu acredito que é a decisão que os prefeitos mais ficaram felizes. Hoje, para você montar um pate de máquina, você comprar a máquina é cara, e com isso, o governo federal licitando compra a máquina nacional, que a qualidade é muito melhor. Ele consegue colocar um preço bem mais baixo para todos os municípios. Então, estou muito feliz de estar recebendo essa reta, como todos os prefeitos estão. A comunidade é que vai estar recebendo e vai estar vendo aí o trabalho que esses equipamentos, com as pessoas e com os municípios, vão estar realizando em toda a nossa região oeste do Paraná. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para aquisição do maquinário, foram investidos 4 milhões e 700 mil reais. Ainda no oeste do estado, os produtores daquela região estão optando pelo plantio da soja este ano, no lugar do milho. O principal motivo é que o preço pago pela saca de milho atualmente não compensa os altos custos de produção. O milho safrinha está saindo de cena porque a colheita chega ao fim. O solo se prepara para mais um plantio, mas desta vez o milho está quase fora dos planos dos agricultores. Na safra de verão, o dono desta propriedade plantou 50 hectares de milho. Mas agora, a decisão é outra. O milho vai ocupar apenas 10 hectares, o suficiente para alimentar os suínos da granja. A produtividade é alta, a qualidade é boa, mas por outro lado, os custos são elevadíssimos, enquanto que o preço pago ao produtor não cobre as despesas. 17 reais a saca. O mercado está jogando esse milho muito para baixo o preço, nós optamos em reduzir a área de milho em 75%. Na safra de verão, a soja vai dominar com vantagem a presença no campo. Produtor que tem experiência, tem a conta na cabeça. Se há uma relação de duas sacas de milho para uma de soja, é interessante você plantar milho. Mas hoje você precisa de 3,5 até 3,7 sacas de milho para uma de soja. Então é inviável economicamente você plantar milho. O agricultor vive em meio a um conflito, de um lado a oferta, de outro a procura e de cima a especulação. O trabalho é arriscado. Se numa hora está tudo certo, na outra tudo pode estar perdido. Os custos hoje são muito altos. Você não tem uma perspectiva de melhora de preço. Se a indústria, ela mesma quer jogar o preço para baixo, então o produtor não vai ficar arcando com prejuízo todo ano. Macari Móveis. Móveis rústicos e planejados, comerciais e residenciais. Macari Móveis. Rua São Paulo, 1460, Bairro Industrial. Telefone 3523-6125, Francisco Deltrão. Quer mudar de endereço? Mudanças Arco Sul faz pra você. Mudanças Arco-Íris, agora é Mudanças Arco Sul. O mesmo comprometimento nos mais de 20 anos de serviço. Mudanças Arco Sul, a sua melhor mudança. 3523-1082. DB ConstruMax Serviços. Fábrica de blocos, meio-fio, lajotas para calçadas e paver. Economize até 30% de sua obra. Rapidez, economia e durabilidade. DB ConstruMax em marmeleiro. Telefone 3525-1335. Rediza Pneus. Revendedora de pneus Michelin, carga e agrícolas. Toda linha de rodas para caminhões e recapagem Recamic. Com serviços de borracharia, alinhamento e balanceamento de caminhões. Rediza Pneus e recapagem Recamic. Avenida General Osório 509, na Cângua, em Francisco Beltrão. Telefone 3524-3747. O Conselho Regional da APAI da Microrregião de Francisco Beltrão promoveu uma manifestação contra uma alteração do Plano Nacional de Educação que pode instituir a chamada inclusão radical. Isso obrigaria todos os alunos da entidade a participarem do sistema comum de ensino. O ato foi organizado em frente à Prefeitura de Marmeleiro pelo Conselho Regional da APAI de Francisco Beltrão e reuniu cerca de 200 pessoas entre alunos e voluntários da instituição. Os manifestantes protestaram contra a alteração da chamada Meta 4 do Plano Nacional de Educação, já aprovado na Câmara dos Deputados e que deve ser votado no Senado. Essa alteração, proposta por um senador do Ceará, pode acabar com os repasses financeiros que a entidade recebe do Ministério da Educação e inviabilizar o funcionamento das APAES de todo o Brasil a partir de 2016. Nós não queremos que mude, que volte atrás ao texto original e que se for aprovado nós vamos perder todos os recursos que vem do Fundeb. E sem o recurso de alimentação, transporte, o auxílio que o governo repassa nós também não temos condições, nenhuma das escolas das APAES tem condições então assim de dar continuidade ao trabalho das APAES. O texto alterado da Meta 4 determina que os alunos da APAES de todo o país sejam transferidos para o sistema comum de ensino. E aí, a preocupação da entidade é com a qualidade e adaptação que esses excepcionais irão encontrar no deficitário sistema público de educação. Em 2016, todos os matriculados que estão nas escolas especiais obrigatoriamente seriam inseridos no ensino regular. Isso a gente é contra porque nós não podemos aceitar uma inclusão dessa forma tão radical. Hoje, a APAE possui 327 unidades no Paraná e atende mais de 40 mil alunos excepcionais. Os deputados estaduais tucanos Adhemar Traiano, líder do governo na Assembleia, e Valdir Rossoni, o presidente da Casa, estiveram em Brasília, reunidos com as principais lideranças do PSDB do país e com o pré-candidato à presidência da República, Aécio Neves. Traiano diz que Aécio deverá visitar o Paraná nos próximos dias. Foram dois dias ausente do plenário da Assembleia. Os líderes tucanos da Casa, deputado Adhemar Traiano e o presidente Valdir Rossoni, estiveram em Brasília, na reunião do PSDB. De lá, trouxeram novidades. E, pelo visto, a corrida para as próximas eleições começou. Na verdade, o senador Aécio Neves fará uma peregrinação pelo Brasil, mas, prioritariamente, estará no Paraná, já no início de setembro. Com certeza, por uma decisão de respeito até ao nosso estado, ao governador Beto Richa, ele virá aqui para passar um dia todo conversando com as lideranças políticas do interior e da capital e também virá para gravar um programa que servirá para ser suporte futuramente, se, porventura, o partido oficializar o seu nome como candidato. É lógico que os partidos aliados, historicamente, aqui no estado, simpatizantes pela pré-candidatura do senador Aécio Neves, também serão convidados para estarem neste evento. Será um dia de trabalho, será um dia para que nós possamos discutir uma proposta política e administrativa e que o Paraná possa contribuir também com um belo programa de governo que poderá ser elaborado e apresentado à população no futuro. E agora, análise política desta semana, com Valdecir Maciel falando sério. Todo mundo está careca de saber que o trânsito de Francisco Beltrão é um grande problema. É um problema caótico, difícil de circular pela cidade. Mas isso é um problema que acontece em todas as cidades de médio para grande porte, como é o caso de Francisco Beltrão, uma cidade com 80 mil habitantes e 50 mil carros emplacados em Beltrão. E olha que toda a região converge para cá. Então é muito mais do que 50 mil carros andando pelas ruas de Francisco Beltrão. Foi criado o Debertran, tempos atrás, e se procuraram soluções para que o trânsito fluísse com mais tranquilidade, com mais jeito. Criaram-se as rotatórias, que eu achei ótimo. A rotatória faz com que o trânsito flua. Agora, eles estão querendo tirar as rotatórias e voltar os semáforos. A justificativa é que Pato Branco tem muito mais semáforos do que Francisco Beltrão. Pato Branco que cuida da vida deles e nós vamos cuidar da nossa. Semáforo atrapalha o trânsito. Vocês lembram muito bem quando tinha aquele semáforo em três tempos, ali no Colégio Glória. Era impossível dobrar a esquerda na Luiz Antônio Faedo. Colocou-se a rotatória e o problema foi resolvido. Então, muita calma quando quem de direito, quem administra essa situação, quem administra a cidade, resolva mudar alguma coisa. Tem que pensar muito, tem que discutir, tem que pesquisar, tem que contratar pessoas especializadas, engenheiros de trânsito, antes de mexer naquilo que está dando certo. Movimento existe. O trânsito é grande. Lá na Cidade Norte, colocaram um sinaleiro lá, era para tirar o trânsito, não tiraram e não ligaram o sinaleiro, não ligaram o semáforo. Então, o que vai acontecer? É um problema. Aí, na divisa da Siretran ali, com o bairro Padre Lurico, prometeram há muito tempo, trincheira, prometeram viaduto, agora prometeram o semáforo. Também nada foi colocado. De repente, vem com a ideia, com a história de que as rotatórias estariam atrapalhando o trânsito de Francisco Beltrão e teriam que ser retiradas. Olha, eu acho que a rotatória ainda é a melhor solução, porque ela faz com que o trânsito flua, desde que as pessoas tenham também bom senso e não andam correndo a cidade no lugar de correr. Aí, em algumas rotatórias, o pessoal vem disputando, vê quem que passa primeiro. Não é por aí. O motorista, aquele que anda com seu carro na cidade, também tem que saber que não pode, então, a rotatória ser uma disputa. Sinceramente, essa ideia de tirar a rotatória e colocar semáforo novamente nas esquinas de Francisco Beltrão, eu acho uma ideia absurda. Quando eu paro e penso assim, eu vejo, tipo, eu avanço já. Nunca vi em outro lugar ou em qualquer outra escola dessa forma. Tenho desenvolvido bastante o meu inglês pela metodologia usada aqui e estou gostando bastante. Não me arrependi, foi a melhor opção que eu fiz na minha vida. Ah, legal! Acho que é mais divertido, né? Isso incentiva a conversação. É muito rápido. Rockefeller Language Center. Um verdadeiro mundo de vantagens em suas mãos. Encilhei a capricho o meu pingo, tô voltando pra minha vertente. Já faz tempo me acossa o anseio de abraçar os meus pais novamente. Vou beber água pura do poço, café preto do polgão a lenha, pão de milho do porno barreado, leite fresco e bem gordo da ordenha. Pela estrada me larga ou pachola, reviver o que deixei pra trás. Galopiando saudade e lembrança, estou indo rever os meus pais. Galopiando saudade e lembrança, estou indo rever os meus pais. Lembro o mate bem doce e o pinhão, em família, no jeito antigo, o aconchego do colo da mãe, o mais terno e sublime abrigo. Não esqueço das rinhas de galo, lá no velho galpão de meu pai. Ai meu Deus, que saudade danada, de um templito que longe cê vai. Pela estrada me larga ou pachola, reviver o que deixei pra trás. Galopiando saudade e lembrança, estou indo rever os meus pais. Galopiando saudade e lembrança, estou indo rever os meus pais. Até vejo a velha pandorga, que nas tardes de outono eu erguia. No terreiro onde jogava bola, nenhum fiapo de grama crescia. Vejo o tempo passar tão depressa, nos setembros de minha existência. Quem me dera ser guri de novo, com meus pais, na minha querência. Pela estrada me largo ou pachola, reviver o que deixei pra trás. Galopiando saudade e lembrança, estou indo rever os meus pais. Galopiando saudade e lembrança, estou indo rever os meus pais. Rediza Pneus, revendedora de pneus Michelin, carga e agrícolas. Toda linha de rodas para caminhões e recapagem Recamic, com serviços de borracharia, alinhamento e balanceamento de caminhões. Rediza Pneus e recapagem Recamic. Avenida General Osório, 509 Macango, em Francisco Meldrão. Telefone 3524-3747. Rede de pastos PAN, abastecimento, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Restaurante, lanchonete, loja de conveniência, sorveteria, panificador e sinuca bar. Você é a nossa diferença. Em Francisco Meldrão, Marbeleiro, Pato Branco, Santo Antônio do Sudoeste e São José do Cedro. A Associação dos Motoristas e Guarda de São Cristóvão realizou no último dia 4 de agosto a sua tradicional festa de São Cristóvão. A programação teve a tradicional carreata com a bênção dos veículos, almoço com churrascada e muita diversão. As enormes filas de caminhões e carros, o buzinaço e a disposição dos motoristas não deixavam dúvidas. Tinha início a edição de número 53 da Festa dos Motoristas, a mais tradicional de Francisco Meldrão. Os veículos começaram a tomar as principais avenidas da cidade por volta das 7 da manhã e a carreata seguiu desde o trevo da Catani, no bairro São Cristóvão, até a sede da Associação dos Motoristas e Guarda São Cristóvão, no bairro Pinheirinho. Já faz 23 anos que existe essa festa que é o momento de compaternização dos motoristas, agricultores e de um modo geral a comunidade inteira. Então o que nós podemos dizer? Qual é a importância? É a importância dessa compaternização que nós vimos, essa grande posição e mais uma vez a comunidade trazer presente aquela confiança, aquela fé que tem em Deus está vindo trazer os seus carros para a bênção, para cada um de nós. No nosso dia a dia, sentamos atrás do volante, nós temos confiança no São Cristóvão, que é o nosso padrão. São Pedro também deu uma ajudinha para a festa e ofereceu um lindo dia de sol com um clima agradável para um almoço em família e ao ar livre. A festa aí está bem organizada, uma festa bonita para todo mundo, para o motorista, para as colônias. Um dia muito bonito, festivo, para todos. E nós agradecemos todo o pessoal que colaborou. O cardápio da festa também estava de dar água na boca. O tradicional churrasco de almoço, mais uma vez, foi um sucesso e a equipe não dormiu no ponto. A carne veio em caminhão frigorífico e todo o preparo começou no dia anterior. A equipe toda que trabalha junto, os churrasqueiros que tomam conta para começar a cortar a carne, temperar, espetar e assar. Um café colonial em frente à capela do bairro São Cristóvão também fez parte da festa dos motoristas e contou com a presença de alguns pioneiros que deram início a essa comemoração há mais de 50 anos. Como a dona Elza. O povo se reúne mesmo. Gostam da festa, gostam do santo. Todos os motoristas se reúnem, todos são prontos para ajudar, para participar. Convida um, vem dois. E é tudo assim, graças a Deus. É muito bem acompanhada essa festa de São Cristóvão. É de bom agrado se levantar cedo, tomar um cafezinho, receber os amigos. E o ponto aqui da Água Branca, no bairro São Cristóvão, na capela São Cristóvão, é importante que se mantenha viva essa tradição, viva essa festa, porque ela incorpora o Francisco Beltrão há 53 anos. No quadro Associativismo e Cooperativismo, mais uma entrevista do programa Variedades em Foco. Acompanhe. Nós temos que buscar melhora sempre por empresário, especialmente o nosso associado. e essa ferramenta que nós estamos lançando hoje, que é o nosso serviço de proteção ao crédito, ela vem, na verdade, fechar um ciclo de serviços que nós gostaríamos de ter. Então, a SPC é um sonho antigo, nós pensamos isso já faz 10 anos e agora se realiza por sérios fatores, fatores externos até, que não foi mais. Nós trabalhamos sempre, mas nunca conseguimos. Então, é um serviço novo para a comunidade empresarial de Beltrão e do Sudoeste, não é só para os associados da CFB, porque é um produto novo, decorrente de uma divisão do Serviço de Proteção ao Crédito SPC do Brasil, que vai ser, está sendo explicado na palestra. Então, nós vamos ter uma ferramenta, o empresário vai ter uma nova ferramenta para realmente ter mais segurança na venda a prazo, porque nós sabemos que quando o empresário vende a prazo, ele já pagou a mercadoria ou está pagando, já pagou seu tributo, já pagou seu funcionário, então o custo já está todo agregado. Se ele não recebe, é prejuízo na certa. E nós não temos mais muitas condições, muitas margens para abrir mão de uma segurança para evitarmos inadimplência, porque os lucros são reduzidos. As grandes redes têm uma taxa pequena de lucro e o microempresário tem um pouco maior, mas em função do volume, ele precisa mais recurso nominal. então é uma ferramenta nova para a nossa associação, mas não é nova para o sistema FACIAP do Paraná. E a novidade importante que nós temos é que hoje esse banco de dados e todo o sistema é da nossa federação. Então, sendo a federação, passa a ser de todas as entidades, que são a CACISPAR, que nos congrega aqui, de todas as associações do Paraná. Então, nós éramos um dos poucos que estávamos fora do sistema, então esse foi o motivo de fazermos um evento grande, convidando um palestrante de renome nacional, o professor Reins, que aqui está, até está se concentrando, e oferecer essa oportunidade para a comunidade, nós abrimos para a comunidade participar da palestra, esse é um palestrante que, numa palestra normal, o ingresso dele é 20, 30 reais e nós estamos fazendo gratuitamente para os nossos convidados da CFB. O objetivo é fazer uma reflexão sobre o tema empreender, e para empreender é fundamental ter atitude, todo empreendedor tem atitudes muito específicas e que geram muito impacto na vida dele, nos resultados da vida dele, tanto na esfera profissional quanto pessoal. E o empreendedorismo, na verdade, ele causa um desenvolvimento onde o empreendedor atua, um desenvolvimento na comunidade, na região, no Brasil e, por que não dizer, no mundo. Então, essa palestra trata sobre as atitudes principais que o empreendedor pode e deve ter para aumentar ainda mais o seu resultado na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. E agora, vamos falar em esporte. Luiz Carlos Baggio e o comentário esportivo no Variedades em Foco. O campeonato da divisão de acesso está chegando ao seu final. Esse mesmo campeonato que o Francisco Beltrán disputou, fez uma bela primeira fase e acabou sendo eliminado pelo Foz do Iguaçu, acabou ficando fora. Pois bem, daquelas equipes que estão chegando à primeira divisão, um deles é o Metropolitano de Maringá, que já garantiu a vaga, que já chegou, que já está classificado para a primeira divisão no próximo ano, o Beltrán não perdeu. O Beltrán acabou empatando lá em Maringá com esse Metropolitano que depois atropelou todo mundo, acabou disparadamente sendo o time de melhor campanha nessa divisão de acesso. O segundo time que está com chance de chegar, que está com boas possibilidades de classificar-se é o Prudentópolis, uma equipe que o Beltrán venceu. O Beltrán venceu mesmo jogando fora de casa, jogando lá em Irati, naquele período em que estava cumprindo uma punição imposta pelo TJD, o Beltrán acabou vencendo. Ou seja, os dois times que estão praticamente subindo para a primeira divisão não conseguiram vencer o Beltrán no campeonato da divisão de acesso. E o presidente Kinkas tem informado que já está se articulando, está se organizando com vistas ao campeonato do próximo ano. Já tem uma parceria acertada com empresários que pretendem investir no Francisco Beltrán, que pretendem acreditar no projeto do Francisco Beltrán. O presidente Kinkas também está formando uma diretoria, uma nova, com novos integrantes, pessoas que virão auxiliá-lo de forma efetiva, um número maior de pessoas que poderão colaborar com ele. E a intenção no próximo ano é montar um time competitivo, é montar um time forte que realmente dê condições para que o Beltrán suba para a primeira divisão. E não temos dúvida que o Beltrán jogando todos os seus jogos no anilado, com o apoio do torcedor, com uma boa equipe, o Beltrán tem sim condições de brigar por uma das vagas na primeira divisão. Isso é o que nós veremos seguramente no próximo ano. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Variedades em Foco. Obrigado pela sua companhia, voltamos a nos encontrar sempre aqui na TV Beltrán aos sábados meio-dia e meia e às segundas sete e meia da noite. Tenha uma ótima semana! Transcrição e Legendas Pedro Negri